Nem altura nem profundidade poderão me afastar do teu amor Não há nada neste mundo que possa me separar do infinito amor Nem dinheiro, nem afronta, nem ouro chegarão ao grande tal valor De um amor que deu a sua própria vida numa cruz pra me dar valor Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me separar de ti Nem qualquer coisa que possa vir até a mim Nem pedada, nem afronta poderão me separar do infinito amor De um amor que deu a sua própria vida numa cruz pra me dar valor Nem a morte, nem a vida poderá me separar do teu amor Nem altura nem profundidade poderá me afastar de ti, Senhor Mesmo que vier gigante pra me derrubar Mesmo que vier afronta pra me separar Não me calo, não me calo, mas grito bem alto, vou até o fim Nem a vida poderá me separar do teu amor Nem a vida poderá me afastar do teu amor Poderá me afastar de ti, Senhor Mesmo que vier gigante pra me derrubar Mesmo que vier afronta pra me derrubar Mesmo que vier afronta pra nos separar Não me calo, não me calo, não me calo, mas grito bem alto, vou até o fim Não me rezo porque sei, Senhor, que tu cuidaste de mim Nem a morte, nem a vida poderá me afastar do teu amor Nem altura, nem profundidade poderá me afastar de ti, Senhor De ti, Senhor